E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lado Hort, é o seguinte, rapaziada. Hoje, rapaziada, vai ser um grande dia que eu vou deixar um dos meus amigos dirigir o meu 350Z, rapaziada. É isso mesmo, chegou o tão esperado dia em que um desses poquós, um desses otários aqui, ó. Eu. Mano, eu acho que não vai ser você, Thiago. Ah, mano. Pó, Vip. É você, pai. Que o Thiago. Vem, Thiago. Já vem me falar. Ah, mas... Ah, mas... Hoje chegou o seu grande dia de esperar o dia do Renan dirigir. Aêêêê. Que nada mais? Não é eu? Ah, você tá falando de Dubai lá, rapaziada. Você quer chegar nas janelinhas, assim? Renan, hoje é o seu dia, mano. Ah, você anda também, não sobra carro pra ninguém também. Vambora, vambora, vamos lá. Você vai sobrar. Mano, é o seguinte, gente. Hoje o Renan, mano, vai dirigir o meu 350Z. E eu quero pegar o Renan por primeiro, porque o Renan, ele é mais... mais de boa. É, não bota tanta esperança, então, que vai dar uma cagada, né? Não, não vai, não. Todo mundo dá... acidente pode acontecer, né? Nossa, rai, tá arrependido. Não, meu Deus do irmão, né? É porque o Renan, ele é mais cuidadoso, tá ligado? Não, mas só me passa... É, eu vou te passar tudo o que você vai mandar. Lembrando, todo mundo vai dirigir meu carro. Só que o Thiago, o Renato, tá classificado lá pros últimos. Porque tem que sobrar carro pros meninos mais cuidadosos andarem. Renan, fica à vontade, pode entrar. Eu vou entrar lá do outro lado e eu vou te explicar como funciona o carro inteiro, tá? Passar uma instrução, porque não é um carro normal, né? Não, é um carro difícil de dirigir, é um carro difícil, tipo, de sair com ele. Você até abasteceu, que da última vez tava... Não, tava só com o galão, eu não ia ter que passar num posto de gasolina. Vamos, então. Bora. Rominha, Rominha, imagina um JZ 500 cavalos pra você dirigir? Ficou forte. Vou deixar você dirigir também, Roma, juro. Roma, você vai andar primeiro que o Renato e primeiro que o Thiago. Caramba. Juro, porque eu sei que você tem vontade de dirigir e você já dirigiu o carro de drift e você vai ser mais cuidadoso que esses meninos. Esses meninos aqui de casa pensam que querem fazer bagunça. Pé de chumbo, né? É, não vai saber dirigir certinho, tá ligado? Então, ó, você vai vir aqui amanhã? Então amanhã é só o dia. Fechou. Não deixa o Renato pegar, não. Não deixa ele chegar. Não vai dar tempo nem de me andar. É, isso. Desse jeito. Renanzinho? É, mano. Não, isso aqui, essa é a terceira. A terceira não, até mesmo. A primeira é... Você tem que ser meio agressivo. Isso, porque é um pouquinho complicado, é um pouquinho duro. E o banco é fixo ou não? O banco eu acho que é, mano. É que você é curto. É que você é curto. Eu sou um pouco grande. Nossa, eu vou ter que dirigir assim lá na frente. Vai dar bom, vai dar bom. Você quer uma almofadinha? Não, não. Nossa, esse cinto aqui é bom, né, mano? É. Ó, você vai colocar ele aqui. Tá, me ensina. Ele tem desse lado também. Ah, não. Aqui, ó. Aqui. Ó, você pluga. Coloca o cinto aí. Nossa, igual do para-motor. De onde? Ele gosta do parapente. Ah, é isso. Ele é comprado em todos os lugares. Ó, coloca aí. Nossa, esse carro aqui tá mais seguro do que um carro original. Tá. Calma aí, ó. Coloquei aqui. Aí, agora coloca isso de cima. Quanto pontas? Dezoito pontas. Quatro pontas. Legal, né? É. Fui, colocou aqui. Colocou aí. Nunca mais saiu do carro. Nossa. Rapaz. Cheio de cinto, rapazes. Você não tá entendendo. Olha isso aqui, aranha. Aí, pronto. Foi? Mano. Bora. Ó. Quero que abri o vidro primeiro aqui, né? É, vira o carro. A chave. Aí, ó. Olha, a injeção da bomba. Ligou a água, não se lembro. É, já ligou. Já é só isso. Acabou. Não, acabou. O carro não tem ar-condicionado. Mano, ele é bem simples. Ligou a chave, espero ele esquentar um pouquinho. Mano, a marcha, você tem que ser, mano, muito grosso mesmo. Você tem que ir pra lá e ir pra frente, puxar pra trás com vontade. É bruto, é bruto. Porque senão ele não vai encaixar a marcha e vai falhar. Tá, então, é o que eu vi você falando no outro vídeo lá, se eu quiser dar, vai dar nos trânsitos, né? Isso. A seta é aqui, né? Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá, pra cá e pra lá. Isso. Fechou. Que liga aqui? Isso. E esse negócio aqui, é jeque? Esse aí é tipo, pegou fogo no carro, aperta, ele desliga tudo. Ah, entendi. V7. É. Pode, pode, pode cruzar? Pode. É aqui, né? Na ignição? Isso. No start. Aceleradinha pro bichinho ir, ó. Você é muito baixinha, né? Aí! Aí, filho! Ó! É isso! É, é isso aí! Ligou! É, de novo! Tem que esperar o carro esquentar, rapaziada! Isso aqui é álcool, né? É álcool! Aí o carro... Desligou de novo, mas tudo bem, normal, né? Normal, normal! Isso acontece! Ó, gente, eu vou passar o passo a passo aqui pro Renan, pra ele pegar aqui! Nossa! O limpador funciona aqui, ó! Aqui é o farol, aqui é a latana... Ah, né? Fica bem! Aí, ó! Boa! Aí, ó! A ré é tudo pra cá e pra trás! Tá! Na hora que eles tentarem... Quando eu montar no meu carro vai ter esse motor, né? Um JZ! Um JZ! Já pega a manha, já! Pra dar ré, ó! Acelera mesmo! Não tenha dó! Dá pra não enxergar no poço ou não? Dá, dá! É, é tipo isso! Rapaziada, ele é um carro bem complicadinho! Vai dar um praia de mão aqui! Hum? É aqui, ó! Ah, não tem praia de mão! É! De estacionamento, não! Tá bom, então! Acelera, 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 acelera! Acelera! É aqui mesmo! Vai! Pra trás, pra trás! Pra trás agora! Deixa eu pegar pra você! Eu peço pro James também e eu... Mano, pega aqui, ó! Faz a embreagem! Aí, foi! Foi? Foi! 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 Tem carro da enorme! Não! Nossa, a embreagem dele tá gostosa, hein! É nóis! Pô! Tá dando ré! Vai acelerar, não sei! A embreagem dele tá boa! Boa, boa! Pô! Vamos dar com o front lip na frente! Que hack! É, que hack! Mas tá conseguindo, gente! Vai dar tudo certo! Na rua, eu prometo que ele é muito melhor! É nóis! É por causa que o banco veio pra você, né? É, e você tá curto? Tá muito curtinho, mano! Aí, ó! Foi! Foi! Bora, bora, Renan! Saímos de casa aqui, ó! Mano! Ficou metade! Ficou pra trás! Vai, vai, vai! Vai que eu não tenho que parar o carro! Não! Porque, mano, quando morre é ruim! Mano, tá ruim! Tá bom aqui agora! Compreendo aquele poço lá, tá? Aham! E aí, eu já posso acelerar! Eu já posso acelerar! Só... E, ó! O Renan nem acelerou na hora que eu falei que ia acelerar! Ele tá vindo o carro aqui! Ele tá, tipo... Não, só! Tem que pegar a manha do carro! É! Sente, sente o carro! Esse é o Thiago! Vai acelerar! Vai! Ele é peixe! Ele é fraco! Mas na hora que enche é forte! É forte! Ó! Ó lá, rapaziada! Ó! Nossa Senhora! Ih! Passa, né? Vai demais, mano! Mas vamos pra 60! Tô com medo de acelerar e falta álcool! Falta álcool! Mano, a gente vai passar na costa! Mano, a gente vai passar na costa! Porque dá pra trocar a gasolina! Mas, mano, o começo é assim mesmo! Na hora que for, tipo, pegar a estrada pra ir dirigir, mano! Você vai ver! O carro é gostoso! Eu quero pegar as mães das marchas! Tem que encaixar certinho, né? Ah, meu Deus! Achei que ia com medo de pegar na frente! Não, não! É com que tem um boquinho alto! Ah, entendi! Nossa, meu! Olha lá que enche! Ó! Legal, né? Nossa! Marulho muito massa! Massa, né? Mano, eu juro! É sensacional esse carro! É, mano! Ele é um pouquinho difícil de dirigir! Mas na hora que você pega a mãe dele, mano! Ele fica, mano, o melhor carro do mundo! Tá ligado? É que pegar a mãe vai dentro de frear e celerar o tempo, ó! Isso! Tá, tipo, se ligar... Tem que morrer! Nem sei que ele ia tocar pra... Vai, não! Vai, não! Segunda! Nossa! É isso! É isso! Nossa! Legal, né? O barulho é muito massa! Queria prever e fechar a chegada, mas... Nossa, cara! Mas se você vai pensar a sua rotatória, eu caso! Vamos fazer nada! Nossa, é muito legal o prende-mão, mano! Legal, né? Uh! Ele é uma camisa drift! Oi, passei aqui? É, vamos passecer! Mano, eu vou gravar tudo aqui pra vocês, tá pagado? O Renan andando, tipo... Vocês estão vendo ele pegando experiência, tá ligado? Hoje... Tipo... Você vai ver ele... Tipo, saindo do ponto zero... Boa, 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 boa! Vai, vai parte! É que é álcool, né? É álcool! Meu Jesus amado! Olha os caras! É que tudo é... Tudo é... Faz parte do... Vou desligar! Boa! Opa! Tudo bom? Vamos quantos... Quantos... Eu acho que cabe só cemhão, só! Coloca cemhão de álcool, né, por favor? É... Até encher! Eu vou lá abrir pra você! Mano... Não, mas igual eu falei... É... O cara vai ali... Ops! É atrás! Não é aí não, moço! Ele colocou... Colocou a cabeça pra testar tanque? Oi! É um... Tá aqui ó, também ó! É um segredo! Não tá ninguém, viu? Foi? É! Mano, olha o tamanzinho desse... Faz parte que você vai pegar um carro desse... Vai passar, tipo, sufoco no começo! É não, é... Mas ele não tá ajustado pra mim, tipo, tem que... O Renan tá deitado, gente! Olha a minha altura com a altura do Renan! Tipo... Ele tá deitado no banco pra apertar a embreagem... Não é que eu afogar ali, não vai me mostrar? Nem mostrar! Não, tem que mostrar! É tipo, tô querendo mostrar pra vocês, gente... Que esse carro aqui... É um carro difícil, mas depois que se pega a manha dele, mano... É um carro muito gostoso... Vou botar álcool! Mas o barulho dele é muito bonito, mano! Nossa, é que você não... Tem mais para encher né? É, faz um... É a primeira vez você fazer drifft com um carro turbo assim seu né? Isso! Ah, vai dar dificuldade no começo né? No começo dá, porque não enche a turbina de uma vez! Então você tem que ficar tipo, equilibrando a embreagem direto! É igual ao moda dois tempos, tem que andar com com ela todo tempo! E se deixar baixar... Eu acho que vocês estão entendendo, né, gente? Ele não tem baixa, né? Ele não tem baixa. É bem alta. Tipo, você vai acelerar devagarzinho, ele é um carro que vai pegando a velocidade com o tempo. Ele vai... Ele é muito fraco. Só que se você encher... Ele vai tipo assim, ó... Se você encher o motor pela embreagem, soltar o pé da embreagem... Aí tá bom. É, nossa, o freio de mão é muito sequinho, mano. Você viu? Você puxou, paguei. Já joga uma moda de ladinho. Não vai aonde agora? Agora não vai pro hospital abandonado. Tem sentido pra lá. Porque lá dá pra dar um zerinho, eu acho. É, lá dá pra fazer as coisas. Gente, não pula o vídeo, mano. Não pula, porque vai ter tudo. Vai ter, tipo, do Renan aprendendo e o Renan fazendo drift também. Tudo nesse vídeo inteiro. Mara, né? Vai, mara. Bora. Aí, rapaziadinha, encheu o tanque. Ó, o nível aqui, ó. Nível? Na cordinha aqui, ó. Na mangueirinha. Vai ser no dinheiro do cartão? Vai ser... Vai ser no cartão. Vou pagar lá dentro. Aí, top. Obrigado, hein? Bom, gente. Peguei algumas coisinhas. Peguei água, suco, um fio, uma alvinha. Depois, depois. Não dá de casa. Vambora. A gente tá tão preparado. Vou comprar na cabeça. Tá bom. Oxê, que manobra é essa? Vou poder catar. Aí, catou? Boa. Tem os carros atrás. Soltei. Muito bom. Bora, Renanzinho. Bora, Renanzinho. É que eu gravo aqui já. Quero. Foi, foi. Deixa eu abaixar a bateria, não pronto. Bora, Renanzinho. Mano. Uh! Foi, foi. Ó, é um carro normal. Agora não tem parada. É pega. É assim mesmo. É desse jeito. Tipo, vai curtindo o carro, tá ligado? Foi. Mas a gente não conseguiu um carro normal. Um carro normal forte. Fé, mas eu vou fazer graças. Vai, meu irmão. Não vou bater carinho. Vai, acelera, acelera. Acelera, pode segurar, vai. Vai. Pode ir, abre. Vai, acelera mais. Vai. Vai, 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 vai. Vai. Meu Deus do céu. Meu amigo. Tá vendo? Eu não tinha visto isso ainda. Vai colocar boneco, ela falou. Ah, colocou? Você aí, tá aí em cima do bicho? Aham. Meu, ele familiar, ele é muito louco. É, mano. Aí o carro vai passear. Tipo, ele fica muito agressivo. Eu queria mostrar isso aí pra vocês entenderem. Ó, vai. Continua. Vai. Ah, deu forte. Mano. Nossa, esse carro. É muito bom, né, nego? Tá feio. Mano, é muito massa esse carro, rapaziada. Ele é um carro dois tempos, mano. Ele é um carro dois tempos, mano. Ele é um carro dois tempos, é um ADT. Ele é igual irmãozinho, ele vai... Mano, é tipo isso. Vai. Vai. Mano, eu nunca tive desse lado do passageiro. É só pra sentar de casa, eu tô com medo também. Você vai lá no hospital, né, mano? Vai. Mano, é muito forte, velho. Mano, vou pegar uma estradinha agora, rapaziada. Vai, não, é estranhada. Meu amigo. Legal? Gostou o carro? Nossa, também. Só mais vontade de fazer o seu? Tá. Ó, a porta tá mexendo. Ó. Não, 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 não. Só tá um pouquinho. Ó. Mano, tá muito massa isso, velho. Juro. Juro, rapaziada. Você tá doido. Mano. Quando tinha que ter a temperatura aqui? Lá em cima ali, ó. Tá bom, gente. Sei lá, deve. Ah, tá, tá. Dentro em três, tá top. É, não, tá bom. Tem fita assim, né, bro? Tem. É, perguntando, tem, né? Não, tem, tem. Mano, juro. Ei! É, mano. É, mano. Mano, os caras olhando na rua, rapaziada, vocês não fazem ideia. É, os caras, tipo, ver o carro, tipo, é surreal. Aí, cadê a fita. Cadê? Nossa, é muito legal, mano. Mano, que massa, rapaziada. Massa. Rapaziada, abre, abre força aí, mano. Abre, mano. Ó, tamo, tipo, na rodovia, porque esse carro é mais doçante. É assim, né? Nossa. Que belo, senhor. Obrigado, hein? É, valeu. Tamo devagar, tendo a gente soltar com uma coisa da roda, mano. É isso. E acontece, viu? Acontece, esses carros de thrift vão acontecer tudo, rapaziada. Ai, peraí. Ei, ei. Oi. Foi de boa, mano, tá? Aham. Ai, mano, que eu tô me sentindo estremendo com o volante. É, o volante treina um pouquinho. Não, é, eu gosto. Nossa. As rodas, rapaziada, ela é um pouquinho inclinada pra fora. Sim, certo. Não é pra você andar assim, correndo. É. É pra você andar de 50 por hora, matinando. Isso. É. Porque na hora que você faz o thrift, o pneu da frente está muito. Aí fica retinho. Eu lembro que o Eric falou pro Renato, vamos fechar aqui de minuto, não. Não, ó. Chega a seta aqui, ó. Chega a seta, ó. Você consegue ver lá dentro do chão, passando, ó. Tristals. Chega a seta e a seta. É, você vai pro lado, pro outro. É, eu lembro que o Eric falou que ela tinha que apertar toda vez, né? Isso. Apertar os pinhos e tal. Tem que andar e apertar o carro, tá ligado? Tipo, dá uma voltinha e aperta no carro inteiro. Porque não tem, tipo, não tem as puxinhas, é isso. Tipo, o carro não é original. É o carro de... Agora, a profissão, você tem que andar e revisar, vai revisar. Andar e revisar, isso não. Eu sei por que você queria andar primeiro, né? Porque, ó, eu vejo certinho, tem peças, os motores, o bagulho, né? Isso, né? Nós é mais cuidadosos em questão disso. Se é o Thiago agora, tá... Acelerar e não reduzir. Acelerar e não reduzir. Aí, ó, tá fervendo o motor, acelerar e não reduzir. É, é muito mais, né? Gostou do carro? Uou! Ah, pô! O barulho é muito massa! É, mano. Mano, muito, muito massa. Nossa, Léo. Ele é um carro bem... Ele é... As marchas longas. É, tipo, você vai esticar muito, né? Isso aqui, aqui, foi terceira, era pra dar em quinta. Se você acelerar essa terceira, você vai lá... Ó, vai acelerando. Corta aqui pra direita. Continua. Vai, vai. Vamos. Tipo, se você for cortando, mano, ele vai fora. É, é um carro normal mesmo, né? É, mano. É muito forte, gente. Ó. Olha isso. Ah, isso é barulho muito massa. Se acelerar e tira... Muito massa. Vai na frente! Vai na frente, ô bonita! Olha o barulho focando. É. Uou! Mano, os caras não acreditam aqui em pato. Os caras abrem e ficam olhando o carro, assim, ó. Mano, seria um da hora, um dia, gravar só a reação das pessoas. Mas eu tô com medo, né? Tá com medo? É, é forte, mas é diferente. É. Mas depois que você acostuma, já tá de boa agora, né? Mas tipo, a BMW é perigosa, porque é muito perigosa. É. Nossa. Vai, chuta, me dá... Uuuuuh! Desclamado! Mano, tô com medo. Tô com medo. Uuuuh! Cara, ele tá quebrando alguma coisa. Rapaz, não se faz isso, não. Uuuuuh! Nossa, eu queria ver minha reação agora. Não, coloca o replay aí, editor. Coloca o replay. É. Nossa. Vai, chuta, me dá! Tô com medo, hein? Uau, uau, uau! Olha o povo, olhando, que massa! É o... É o carro que ninguém tá acostumado, né, mãe? Muito grande! Vamos pegar! Uhul! Uuuuh! Uhul! Gostou? Mano, esse carro eu to falando, é um carro divertido, um carro muito massa. Pegou um pouquinho, só um pouquinho pega mesmo. Eu to pegando as marchas ali, ao jeito das marchas. Tá pegando? É, tipo, vou tentar engatar, sair. Tipo, eu acho que agora só não deixa ver mais o carro ocorrer, né? Não, acho que não acontece ainda. Acontece, acontece. Tem que ter regulagem aqui, mas... Já to peguei um pouco do giro dele já. É legal quando você já começa a entender um pouco do carro, né? É, ele é muito loucão. Ele é muito forte, mano, e ele é muito V5. Opa, bom? Nossa, o carro pega, o carro pega mesmo. O cara tava jogando pra nós, gente. O cara tava jogando pra nós, gente. O cara tá jogando pra tárugues. O quê? Ah, beleza. Um pouquinho é assim, mas valeu. O cara tá jogando. O carro tá jogando. O carro tá jogando. O carro já vai soltar, né? Meu Jesus amado. Liga seta. Liga seta. Caleta, caleta. Aê. O carro tá jogando, meu Deus. Foi de boa, né? Tá vendo? Caiu a roda, né? Caiu. Mas é que tá apertadinho. Às vezes é... Só tá um pouquinho. Eu percebi que essa rota... Nossa! Rapaz, eu ia ficando passando quebra na bola mesmo não, viu? Ai, meu carro. A rota caindo, o meio do carro já nem existe. O carro ficou pra trás. O carro nem tem mais meio de carro. Tá bem doadinho, velho. Gata! Ficou seu carro? Foi. Aê! Deu uma rasbatinha. Acelera, acelera. Vai, vai. Você tem que depois acelerar até ouvir o... É que a primeira dele é curta, né? É curta. Mais? Vai ter mais do quebra-mola. Acelera ele até limitar. Tá. Mas, né, Vi? Na hora que começa, você vai sentir que o Camaro vai começar a patinar. Começou o ônibus aí. Eu vou conseguir passar o ônibus. Joga pra primeira esquerda, esquerda e direita. Vai. Tá maluco. Tá maluco. O carro tá rápido. Gente, eu juro, o carro tá travado. Bora. Tá em terceira, por isso. Tá? Tá em terceira, né? Vai, primeirinho, é tu? Ah, pega, tem meu vermelho aqui. É? No limite, ele fica... Rapaz! Tipo assim, ainda não tá no limite dele. Ele tá, tipo, encurtado, tá ligado? Deixa eu passar agora que ele tá ligado a seta. Nossa, ele piscou um monte de luz. É, não. É a que já tá limitando. Stop! Pare! Falei em três línguas, tá? Pode ir, pode ir. Chegamos, rapaziada. Deu pra andar bastante? Deu pra andar bastante? Deu pra passar medo. Passar medinho. Tá bom. Chega. Pô, aqui nós podia... Você sabe dar uma mandadinha? Ou não? Esse carro é muito louco. Sabe dar uma mandada aqui? Não, vou deixar quieto, não. Joga aqui, ó. Ó a rodada. Acelera aí pro primeiro. Acelera! 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 É. Que scale, lembra? Você sabe que eu esqueci, Léo? Acho que eu esqueci! Defogou. Bombar, molequado. Não queria muito escândalo, tem gente ali. Não, mas boa! Nossa, aí vai tá umas pedrinhas, nossa que carro! Gostou? Valeu. Mano, boa! Oh, deu uma rodadinha legal, né? Fuou o outro quase. Sem forçar o carro, gente. Sem forçar. ele não é muito cuidadoso eu acho que não é que afogou faltou um pouquinho de força gostou do carro mano gente Renan deu uma voltinha aqui ó ai mano chegamos primeiro que todo mundo é um carro muito forte a turbina é muito grande ela demora a encher mas na hora que ela joga a arpa dentro do motor ela abre com força e quantos cavalos tava na roda mano eu acho que uns 500 cavalos de roda mano tipo assim não não estourou não 500 cavalos de roda uns 500 cavalos de roda diferente igual o BM tá com 500 cavalos de roda ah não mas o carro tem chão né ele anda pra frente ele é mais tipo estável assim ele é duas turbina então ele enche já na baixa sabe agora esse aqui demora a encher menor que enche assusta gente mano esse aqui gente tem 500 cavalos de roda mas o quanto mais você acelera ele mais ele vai ficar patinando vai ficar patinando 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 e tipo ele é forte e não é forte tá ligado ele é é para drifte é um negócio que eu cheguei e puxei eu falei aí nossa foi queria fazer o 8 mano é eu acho que aqui dá espaço se a gente conseguir pegar aqueles cones colocar assim ó a gente consegue fazer um negócio assim aqui se tiver permissão também né assim assim vou é que eu não queria de pé eu vou colocar tá vou pegar o cone vou voltar aqui tá aí você faz não vou me estragar o cone viu que o cone é do pessoal da escola tem que tem que por neutro né por causa que daí ele fica mais leve né para dar a partida né engatado não funciona não nossa senhora pega o cone aí é quem sabe sabe né o cone não vai devolver o cone viu esse caso estragar o leo se responsabiliza é 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 então e aqui foi gostoso né chegou já deu uma rodadinha gostou mano da hora mesmo que bom que você gostou mano de verdade mesmo porque esse carro aqui é muito massa mano vocês não tá ligado ficou bom né gostou do bicho é isso rapaziada vou deixando esse vídeo por aqui mano se você gostou deixa o like rapaziada o renan mano foi o primeiro amigo meu que dirigiu mano 350Z e eu quero que meus amigos todos dirigem só que eu quero que eles andam igual o renan conservando conservando não quero te estragar o bagulho que demorou pra ficar pronto rapaziadinha todo mundo chegou agora mano renan foi o primeiro amigo meu a andar 350Z e eu vou ser o segundo então o Thiago é o segundo o Thiago o Thiago já tá na fila mas aí se sobrar carro o Thiago é o segundo e o último é o Thiago é o segundo e o último é o Thiago é o segundo e o último né Renato peraí 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 eu aluguei o lugar alugou vocês tão usando meu lugar pra fazer vídeo é isso não é não você não é pra ir fez o curso eu vou no último a andar porque vocês tá ligado né que eu quebro tudo não com certeza eu tô com certeza em qualquer lugar que você andar seja o segundo ou terceiro ou quarto vai ser o último você não tem medo ainda é nada juro mano tô com medo mais um dia né vai dar certo ó deixa eu andar uma partinha desse aí dá se você não deixar acho que ninguém anda mais por que? que eu prendo poxa leva aí cadê homem da lei homem fino homem fino tá com documentação tudo sorte esse carro aqui rapaz achei regularidade ah ou é bem assim mesmo né olha aí aqui é regularidade aqui Marcio ó tampa de tanque fake ó aí aqui ó cadê cadê calma prima respira pô não dá leva pra casa leva pra casa então legal né bora vou lá no batalhão vai vou vou então vou ai então vou mas é isso se você gostou do vídeo deixa o likezão valeu falou aí fui rapaziada tchau